Basta uma ligação para que seu prato preferido chegue até você. O que você gostaria? Trinta brigadeiros? O que? Brigadeiro agora pelo telefone? Sem sair de casa? Meu Deus do céu, e mais de seis sabores diferentes, porque eles são gourmets. Explica essa história aí, Camila. Começou há quatro anos, não começou assim tão sofisticado não, né? Não, eu comecei com os brigadeiros simples, né? Beijinho, brigadeiro de festa tradicional, cajuzinho. E aí que eu comecei a fazer o leite ninho, que na época estava uma febre, né? Para comer esse doce, e fui inventando cada dia um sabor novo. Camila criou uma página nas redes sociais. A demanda aumentou demais, e os sabores também. Os mais pedidos são o surpresa de uva e leite ninho com Nutella. Hum, mas tem também chocolate belga com moça cremoso, limão siciliano, sensação, banoffee. É, até de banoffee. São mais de cem hoje. Mais de cem sabores. Cada dia eu estou inventando um sabor novo. Aí você começou a divulgar nas redes sociais? Isso, pelo Facebook mesmo. Eu nem tinha página na época, depois eu tive que criar, porque não estava dando conta mais dos pedidos. E aí foi vendendo, vendendo, vendendo. O que era para ajudar no orçamento, acabou se tornando? O principal fonte de renda de casa. A principal fonte? Isso. Tanto é verdade que o marido, nas épocas principalmente de Páscoa, que vende mais, o marido toda época da Páscoa tinha que pedir férias para poder ajudar na demanda. Mas daí não teve mais jeito não. Há praticamente um ano, o negócio foi largar da indústria. O negócio foi o plano B se tornar o plano A. É mesmo? É isso aí. Começou a vender tanto que não tinha mais jeito. Nossa, toda hora tem um pedido aí. O pessoal liga, pede... Curitiba toda. Curitiba... Vocês entregam em todos os lugares? Em todos os bairros. Com chuva, com sol, não tem essa não, Silvio. Tem essa. O chuvinho é bom para refrescar. É mesmo? Dá licença, até mais. Fica à vontade, boa entrega então. Esse espaço aqui é recente, mas já conquistou um público fiel. Quem prefere sair de casa, pode saborear essas maravilhas dos deuses aqui, nesse Império do Brigadeiro, inaugurado há 10 dias. Como não está fácil para ninguém, vocês adoçaram a vida com o Brigadeiro e adoçaram a vida de muita gente, né? E acabou rendendo muito. Quer dizer, está sendo uma excelente fonte de renda para o casal. Sim. E a gente está junto, né? Eu posso estar cuidando dos meus filhos também, ao mesmo tempo trabalhando. E um espaço que é meu, realmente. Tudo aqui tem um pedaço de mim. Um doce pedaço. Bastante. Aí, para quem é uma brigadeiro como eu, essa coisa de delivery parece sonho, né? Imagina agora receber essas delícias em casa, só com uma ligaçãozinha a qualquer hora do dia. Ai, obrigada, Deus. A gente sabe que o dinheiro não compra felicidade, mas compra brigadeiro que é quase a mesma coisa. Claro que o número do Império do Brigadeiro já foi para a minha agenda, né? Oi, é da Império do Brigadeiro? Queria fazer um pedido? Obrigada. Obrigada.